Nazaré e Del Rian Com Newton Nazaré no bandolim Interpretando as composições de Del Rian Série número 1 Choro número 1 Bruno no Choro Choro número 1 Choro número 1 Choro número 1 Choro número 1 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Música Música Número 4 Pensando na vida E aí E aí E aí E aí Música Música E aí 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 Tchau, tchau 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 Até a próxima semana